Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Dessas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas Pra as pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz E não ilumina suas minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando ela o achei Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém Que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Presta a gente careta e colorei Ele inteiro Vamos pedir piedade Senhor, piedade Feliz grandeza e um pouco de coragem Feliz grandeza e um pouco de coragem E aí Qual aí Are you Você Eu Eu